Estouro Eu já fui despejar Agora vou conversar com ela Será que a Samara vai me querer? Tudo ao vivo na Chibata Estúdio É cobrão Ou cumplicidade Eu não tenho grana Não tenho teto E se ficar comigo É porque gosto de campara e doidona Ha 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 Lepo lepo Ha 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 Da metaleira da cintura Bebe a morenia A porta do cabarinho tá aberta E o Dedé tá lá te esperando Eu disse, ah, eu já não sei o que fazer Tô duro, pé rapado, verdadeiro lascado Ah, eu não tenho mais por de correr Eu já fui desprejado, tanto levo meu carro Agora quero conversar com ela Será que meu bebê vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, amor Ou foi só um campara e meu bem Eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo É porque gosta Da bagaceira Venha, 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 venha Lepo lepo Ha 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 Lepo lepo A metaleira do cobrão Acabou de chegar aí Reginaldo e Madruga É a dupla de dois Bora, Reginaldo e Seu Madruga Produções Esse aí bota o cinturinho lá e riba Bora, doidão Tchau 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 Tchau